GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. É pra dançar! Sininho dos teclados. Ainda um palpeito, dançando em você. Não faço mais nada, não sei te esquecer. Largado na piúva, ou de bar em bar, que saudade sua, tô pra me acabar. Enquanto você não voltar, eu vou ficar aqui, que meu coração te ama, eu não vou desistir. Eu te amo demais, bebê, não posso te esquecer. Ok, bebê. E agora? Oh, baby, porque eu te amo, baby. Não vivo sem você, não sei te esquecer. Oh, baby, porque eu te amo, baby. Não vivo sem você, não sei te esquecer. Só não vivo sem você, não vivo sem você. Não faço mais nada, não faço mais nada, não sei te esquecer. Oh, baby, oh, baby. Oh, baby, oh, baby. Oh, baby. Oh, baby, oh, baby. Oh, baby, oh, baby. Não vivo sem você, não vivo sem você, não sei te esquecer. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Adriano C10, Parambu, Ceará Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo, quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só escute, me deixa terminar Saudade, teu nome sou eu Meu coração ainda é teu Se ainda não perceber Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo, quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só escute, me deixa terminar Saudade, teu nome sou eu Meu coração ainda é teu Se ainda não perceber Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Pra tocar seu coração Pra tocar nos paredões Segura o som Segura o cosco, meu filho Chama pra cá É pra dançar Cinto dos teclados Chama na catraca e vem dançar É bom demais É ao vivo, bebê É ao vivo, é assim E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter farra no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela dispensa mal Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido A galera do casco, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Que tá com saudade, tá me procurando Eu sou seu esquema preferido 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 Não venerar Não venerar Eu ser um venerar Eu venerar Venha rochar Passar a noite inteira Só naquele vai e vem Você fungando e me chamando de meu bem Fazer o balançado Eu sou um vingado Eu venerar Não venerar Venha rochar Passar a noite inteira Só naquele vai e vem Você fungando e me chamando de meu bem No gê, no gê, passar a noite inteira só naquele gê, no 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 gê, na noite inteira só naquele gê, no 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 g Quem disse que o véi não aguenta fazer amor Foi a novinha quem falou Ela mentiu, ela errou Novinha vem pra cá porque o véi chegou Quem disse que o véi não aguenta fazer amor Foi a novinha quem falou Ela mentiu, ela errou Novinha vem pra cá porque o véi chegou Fazer um balançado, bem suingado Um peneirado, bem arrochado Passar a noite inteira só naquele vai e vem Você fungando e me chamando de meu bem Fazer um balançado, bem suingado Um peneirado, bem arrochado Passar a noite inteira só naquele vai e vem Você fungando e me chamando de meu bem Um peneirado, bem suingado 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 Um peneirado 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 Um pene Meu filho, meu filho, meu filho, do balanço no peneirá, é pra dançar, cito, cito e claro, vem dessa forma. Eita, que é bom demais, menino, só no balanço, chama nada pra trás. Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você sonha e tem só dor Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, ele sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você sonha e tem só dor Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, ele sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso, não tem Ele não tem Pra dançar bem agarradinho Só sentindo meu cheiro É bom demais Sinto dos teclados Olha o balanço Pra dançar e apaixonar O nome dele é Sinto dos teclados E todo mundo tá se confiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu fico te olhando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa a confidencia Mas fica comigo Fica comigo Deixa confidencia Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu fico te olhando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Quebra muito a raza Se é escondido que tá dando sorte Deixa a confidencia Mas fica comigo Fica comigo Deixa a confidencia Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Bom zaguinho a gravação Agora meu parceiro Bonifácio Divulgações A galera do Rio de Janeiro A galera que divulga Sinto dos Teclados Segure Sinto dos Teclados Vem dançar Tá foda Eu não mereço Mas eu gosto Mas eu gosto Adoro Você me pisa Me xinga Me humilha Mas Fico correndo atrás Aí eu suro por uma semana Não quero saber da sua cama Mas quando a sandália aperta Meu coração chama E mente pra mim Oi, 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 mente pra mim Diz que me ama Só pra mim no dia Diz que me ama Só pra mim no dia E mente pra mim Oi, mente pra mim Oi, mente pra mim E mente pra mim Diz que me ama Só pra mim no dia Abre a porta, eu tô chegando aí Chama na cara Olha o parceiro Regivane Olha o Ricardo Galera de São Paulo, segura meu filho A porta eu não mereço Mas eu gosto Você me pisa, me xinga, me humilha Mas fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana Não quero saber da sua cama Mas quando a saudade aperta, meu coração chama Me mente pra mim, me mente pra mim Me mente pra mim, me mente pra mim Diz que me ama, só pra mim no dia Diz que me ama, só pra mim no dia Me mente pra mim, me mente pra mim Me mente pra mim, me mente pra mim Diz que me ama, só pra mim no dia Abre a porta, eu tô chegando aí Só no balanço, só no balanço A galera do Maranhão Toda a galera do Pará, a galera do Parcantins Meu forte abraço, chama E pra dançar A galera do Maranhão Nem a minha mãe me acha Nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher E o clube cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha Nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher E o clube cheio de cachaça No dia que eu amanheço, olho pra rapariga Eu saio cedo de casa, sem ter hora pra voltar Deixo o carro de mulher, saio pra mesa de bar Só volto no outro dia, quando o dinheiro acabar Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher, e oăn tomatoes Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher, e oăn tomatoes Sou doido por rapariga, acredito quem quiser Pra mim o porro só peixe, se tiver arrasta a pé Cachaçada na canela, um rebanho de mulher Nego rolando no chão, com o cu cheio de mer Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o buco cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o buco cheio de cachaça No dia que eu amanheço, coisa rapariga Eu saio cedo de casa, sem ter hora pra voltar Deixo o carro de mulher, saio pra mesa de bar Só volto no outro dia, quando o dinheiro acabar Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o buco cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o buco cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher E o buco cheio de cachaça Nem a cachaça de nós Só chega amanhã, mamãe Costura, Martim, na guitarra Desculpa seu doutor, mas moro na fazenda A vida da cidade, para mim não vale a pena Muita poluição e barulho de carro Aqui eu só escuto o cantar do gado Acorda de manhã, a família sorrindo O gado ferrão, o cachorro madino A minha vida simples, mas eu tenho felicidade Não troco essa vida pela vida da cidade Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando uma cavala que não tem poluição A minha vida é correr, foi botar no chão Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando uma cavala que não tem poluição A minha vida é correr, foi botar no chão Desculpa seu doutor, mas moro na fazenda A vida da cidade, para mim não vale a pena Muita poluição e barulho de carro Aqui eu só escuto o cantar do gado Acorda de manhã, a família sorrindo O gado ferrão, o cachorro latino A minha vida simples, mas eu tenho felicidade Não troco essa vida pela vida da cidade Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando uma cavala que não tem poluição A minha vida é correr, foi botar no chão Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando uma cavala que não tem poluição A minha vida é correr, foi botar no chão É pra tocar no paredão, é pra trocar no carro de som É na caixinha, é do celular, é onde dizer Esse é Silvio, este é lá A galera das Alagoas, segura Galera de Pernambuco Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Comprei um lance, é pra pra fora com ela Em cima da minha lasbola, eu tago dela Nós dois loucão no doce, faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lance, é pra pra fora com ela Em cima da minha lasbola, eu tago nela Nós dois loucão no doce, faz um movimento Que eu boto em cima, boto embaixo, boto dentro Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Comprei um lance, é pra pra fora com ela Em cima da minha lasbola, eu boto nela Nós dois loucão no doce, faz um movimento Que eu boto em cima, boto embaixo, boto dentro Comprei um lance, é pra pra fora com ela Em cima da minha lasbola, eu tago nela Nós dois loucão no doce, faz um movimento Que eu boto em cima, boto embaixo, boto dentro Jona, jona, jona Jona, jona Vai pra tocar no caridão Cima do chacol Só no movimento Só no movimento Alô meu parceiro Demorou, mas eu aprendi Que não vale a pena amar alguém Que não liga, não tá nem aí Só te faz sofrer, não te quer bem Não deu valor pro meu sentimento Foi difícil, mas eu consegui E mesmo com o coração do erro Agora é pra valer, vai descer Se quer, quer Se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira Se quer, quer Se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira Se quer, quer Se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira Se quer, quer Se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira Galera do Cajun Bora Júnior, bora Carlinho Romil Tuzon Bora Paulo Tatu Alvinda é mais gostoso Demorou, mas eu aprendi Que não vale a pena amar alguém Que não liga, não tá nem aí Só te faz sofrer, não te quer bem Não deu valor pro meu sentimento Foi difícil, mas eu consegui E mesmo com o coração do erro Agora é pra valer, vai desistir Se quer, quer Se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira Se quer, quer Se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira Se quer, quer Se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira Se quer, quer Se não quer, tem quem queira Sofrer de amor é besteira É ilusão, é ilusão, é ilusão demais É pra tocar no seu paredão No seu coração Se não quer, tem quem queira Tô qui, quer Tô bargado aqui na rua Tô chorando de saudade sou E essa dor que o pau vai passar E o coração tá pra se chorar Tô bebendo cachaça com gi Aumentando o meu desespero E sempre que eu quero melhorar Vem alguém para poder falar Beba mais, beba mais Que a dor do chip não sai Beba mais, beba mais Oh, chip do caralho Beba mais, beba mais Que a dor do chip não sai Beba mais, beba mais Oh, chip do caralho Eita, que é gaia demais Tô jogado aqui na rua Tô chorando de saudade sou E essa dor que o pau vai passar E o coração tá pra se chorar Eu tô bebendo cachaça com gi Aumentando o meu desespero E sempre que eu quero melhorar Vem alguém para poder falar Beba mais, beba mais Beba mais, beba mais O chifre não sai, beba mais, beba mais Oh, chifre do caralho O chifre do caralho